Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da AERES, a operação, uma fabricante de passos para aerogeradores, energia eólica, basicamente vinculada à energia eólica, aqui embaixo a gente tem a análise do IPO e a análise do segundo trimestre, então a gente está dando uma continuidade aqui no acompanhamento da tese, análise com alguma coisa a explorar, então o acompanhamento do que foi colocado na análise do IPO e na análise do segundo trimestre meio que vem com continuidade e alguma novidade aqui que eu vou comentar com relação ao fluxo de caixa. Basicamente, o sucesso da operação é muito dependente de fatores exógenos, fatores que fogem do controle da gestão, o que faz com que a operação não tenha controle do próprio sucesso. Isso é problemático, somado a uma alavancagem um pouco forte que tem afetado a visão de recuperação no longo prazo, dado o efeito que isso tem tido no fluxo de caixa, isso a gente vai ver mais para frente e esse é o ponto que começa a chamar a atenção, que é novidade ali. E andando ao do Diligence, a novidade pelo menos comecei a observar agora, dado que a gente começa a ver ainda a pressão e o longo prazo parece cada vez mais distante aqui. E andando ao do Diligence, a gente tem uma continuidade da dinâmica das operações no mercado externo, o que quer dizer que a receita líquida tem participação cada vez menor do mercado externo, o que reforça a dúvida da teoria de benefício extremo por política internacional, de troca de matriz energética e por aí vai, porque eles estão com dificuldade nesse momento ou aparenta, pelo menos, de vender lá para fora. Os custos compostos por fatores fora do controle, acho que é bom lembrar, grande parte, matéria-prima, que é determinado globalmente, tudo que se refere a que é matéria-prima, é determinado por equilíbrio de mercado, certo? E a mão de obra, que é determinado pelo mercado de trabalho. Então, dois fatores aí que compõem um pedaço considerável da operação, do custo operacional, que foge do controle deles, o que gera justamente uma margem bruta apertada nesse período de inflacionamento de matéria-prima e volátil na faixa dos 11,6% versus 12,3% do período anterior, segundo trimestre de 2022. Então, assim, além de apertar, uma piora versus o período anterior, que acaba justamente refletindo no EBIT, também apertado, praticamente estável, year, year, quarter, quarter, versus o período anterior, então 3,5% para cima, se não me engano 3,5% para baixo, algo assim, a margem vai a 10,4% versus 10% no mesmo período do passado, 10,3% no período anterior. O resultado, resultando, desculpa, em um prejuízo líquido novamente, em 25,9 milhões, então uma redução ali de quase 10%, 9,5% de redução versus o prejuízo líquido que a gente teve no segundo trimestre, não trágico, mas não encorajador novamente, isso somado a uma forte alavancagem. Agora, com redução, que é bem positivo, vai para 2,8 vezes a dívida líquida sobrevivista, versus os 3,2 vezes no segundo trimestre de 2022, o que mostra que talvez a gente tenha um cenário para redução de alavancagem, que seria bem importante, mas cria um cenário um pouco tenso, essa alavancagem alta, especialmente quando eu olho para o fluxo de caixa operacional de nove meses. Nos nove meses, ele entrega um dreno de 45 milhões, e se você olhar bem, não é propriamente a operação, é justamente pelo peso de carregamento da dívida, o que coloca ela, a operação, com mais um fator exógeno a observar de perto, que é o quê? A continuidade dos juros nesses níveis atuais, não sei o quanto eles conseguem aguentar esse período sangrando caixa com os juros nesses níveis. Então, enquanto tiver volatilidade, tensão, inflacionamento, o inflacionamento não só afeta eles negativamente na parte do custo da matéria-prima, como também afeta eles negativamente, possivelmente na mão de obra, se isso ali for passado para o mercado de trabalho, como também os juros usados para combater aquela inflação acabam afetando eles aqui no custo de carregamento da dívida. Então, fica ali num cenário consideravelmente incômodo. Se você olhar ali a parte da operação em si, é uma geração positiva de fluxo de caixa. A questão é que não se resume a saber operar bem a sobrevivência de uma empresa. O backlog com o faturamento projetado de 10,2 bi é positivo. A gente tinha 10,8 bi, então uma redução leve do segundo trimestre para cá, mas não muda, muito provavelmente por consumo, mas não muda o cenário estrutural. Apesar da forte queda no preço, como a gente vê na tela, 34% aproximadamente desde a última análise, eu não me sinto confortável alocando aqui. Isso porque eu acho que a precificação, apesar de estar extremamente pressionada, que diga-se de passagem, não condiz com operação financeira, quando eu olho pura e simplesmente operação financeira, essa precificação não está propriamente alinhada com aquilo, mas condiz com o quê? Com o dreno contínuo de caixa por endividamento, certo? A dependência do sucesso ou fracasso da operação dada por fatores exógenos, somado ao dreno de caixa por endividamento, e a possibilidade de, mesmo a empresa conseguindo achar um caminho para evitar eventualmente no futuro uma insolvência, ou uma pressão de liquidez, esse caminho vira por follow-on a preços extremamente baixos, está obrigando o acionista a empatar mais capital ainda ou ser diluído no processo. Ah, Cassiano, isso não acontece. É o que aconteceu no IRB. No IRB por questões regulamentares, mas, nonetheless, mesmo assim, é exatamente o que aconteceu no IRB, certo? Você eventualmente chega num nível que você precisa de caixa e as opções são escassas ali, tá? Ela já tem uma alavancagem alta aqui, então, endividamento, mais endividamento não resolveria o problema. Então, assim, vejo como problemático. Ergo, therefore, por conseguinte, não tenho interesse no ativo. Nesse momento, eu continuo observando, porque uma vez a gente resolvendo essa questão da alavancagem, a coisa começa a dar um horizonte que pode aparentar uma coisa interessante. O problema é que o problema da alavancagem não é um detalhe, é uma baita de uma questão para a sobrevivência da empresa, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, é uma roboinvesticonsim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprendeu essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. Valeu, galera!